Muito bem, estamos de volta com o Hiper Balada e agora para mostrar para vocês o quadro que tem feito muito sucesso que é o Feijoada Samba Show mas antes disso, a gente encontrou aqui os parceiros do Hiper Balada que é a Atitude Extrema fazendo uma ação super criativa ali na Independência K9 você está vendo as imagens, a gente achou muito legal essa atitude aí da Atitude Extrema uma ação super irreverente então um grande abraço a todo mundo da Atitude Extrema e parabéns pela ação, certo? Bom, agora de volta aqui da Cachaçaria estamos aqui com o Feijoada Samba Show e hoje recebendo convidados especiais hoje teremos aqui o pessoal do grupo 18 Quilates rapaziada arrebentando aí no samba e de quebra, aquela super feijoada que é uma delícia então vamos nessa, gente? vamos juntos curtir mais um Hiper Balada vambora! Quando a gente se encontrar tudo vai ser tão perfeito eu quero te curtir demais e eu vou aliviar esse aperto no meu peito que vontade não dá mais se no telefone é bom imagine aqui bem perto eu sentindo o teu calor sem medo de ser feliz tô com o coração aberto com você eu tô esperto muito bem, agora tá na hora de bater um papo com eles que agitaram a 4ª edição do Feijoada Samba Show com vocês 18 Quilates e aí rapaziada, beleza? tudo bem, tranquilo beleza, graças a Deus mais um dia beleza? bom demais e aí, doutor? mais uma vez feliz em estar presente ao lado de vocês maravilha, cara o prazer é sempre nosso ter vocês aqui no Hiper Balada e como é que foi a experiência de tocar aqui no Feijoada Samba Show negócio mais calmo diferente do que a gente já vinha fazendo que é mais show que é com bateria, baixo aqui é uma coisa mais acústica mais tranquila mais gostosa a galera compareceu aqui e tem mais ainda aqui por hoje quem não veio perdeu foi muito bom mesmo tá sendo muito bom eu prometo te dar carinho vem basta o de ser sozinho livre pra voar quem sabe quem sabe o outro dia a gente possa se encontrar de novo eu prometo te dar carinho basta o de ser sozinho livre pra voar quem sabe o outro dia a gente possa se encontrar muito bem estamos por aqui mais uma super cobertura você curtiu aí a quarta edição da Feijoada Samba Show direto aqui da Caxiçaria tem sido muito legal vir aos sábados aqui que além da feijoada ser uma delícia a cada sábado a gente tá com uma banda diferente aí é um som muito legal quem comandou a parada aqui hoje foi o 18 quilates como sempre foi ótimo bom, agora a gente vai para aquele nosso trato você fica por aí tranquilo e relaxado que a gente vai para um rápido intervalo e volta dentro de um minuto direto lá do novo espaço com uma festa internacional que chega em Ribeirão que é a Pachá então fica por aí que daqui a um minutinho a gente tá de volta